Pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de revisão da gramática, certo? A unidade 2, sétimo ano, é a parte de comparativos, adjetivos curtos, longos e os adjetivos irregulares. Tá bom? Vamos lá começar a nossa revisão. Primeiro com os adjetivos curtos, comparativos curtos, tá? A gente usa, a regra geral é o seguinte, a gente usa o adjetivo comparativo mais o then, quando queremos comparar duas coisas, certo? A gente adiciona o er para a maioria dos adjetivos curtos. São adjetivos com uma ou às vezes duas sílabas. Geralmente esses de duas sílabas vão ser terminados em y, consoante y, tá? Para nós aqui, se você estiver na dúvida, que vai ter um y no final. Y é consoante, então não dá para dizer que são duas sílabas que eu preciso de ter dois sons com vogais. Tá bom? Mas enfim, vamos lá. Então, um exemplo aqui é Our car is older than yours. Nosso carro é mais velho do que o de vocês. Tá bom? Alguns adjetivos curtos mudam o jeito de escrever, mudam a grafia quando adicionamos o er. Tá bom? Então, são três regrinhas. Uma, duas, três regrinhas. Então, quando os adjetivos terminam em e, já está o e lá. Você só precisa colocar o er. Lembra que a regra geral era colocar er nos adjetivos? Então, a gente simplesmente adiciona o er. O exemplo aqui, planes are safer than cars. Os aviões são mais seguros do que os carros. Segundo caso é quando termina em consoante mais Y. Você troca o Y para o IER. This book is funnier than the movie. Esse livro é mais engraçado do que o filme. Tá bom? E o terceiro caso, dos adjetivos curtos que mudam a grafia para aplicar a regra geral, é quando eles terminam em vogal, consoante. É o que eu falo na sala de aula sempre de consoante, vogal, consoante. C, V, C. A regrinha que está sempre com você. A gente dobra a consoante e adiciona er. Tá bom? Então, Cuiabá is hotter than Curitiba. Cuiabá é mais quente do que Curitiba. O que aconteceu? O adjetivo é errar. Repeti o T e acrescetei o ER. Olha, C, V, C. Consoante, vogal, consoante. Tá bom? Ok? Outra regrinha que você precisa lembrar é dos adjetivos comparativos longos. E os irregulares também aqui. Para a gente fazer comparações com adjetivos longos, de duas ou mais sílabas, usamos more, adjective, mais than. Geralmente, adjetivos com final ing e final ed, nós usamos more, mais adjetivo, mais o than. Mesmo que tenha duas sílabas só. Tá bom? Por exemplo, boring. Termina com ing. Parece que tem duas sílabas, mas você usa o more. Crowded, que é lotado. Né? Termina com ed. Mas, e aí a gente olha, tem duas sílabas, vou botar o ER. Né? Não. Você coloca o more. Certo? Ok? Então, lembre-se que nós não adicionamos ER ao adjetivo. Quando os adjetivos são longos. Tá bom? Exemplo aqui. Mosquitos are more dangerous than snakes. Mosquitos são mais perigosos do que as serpentes, do que as cobras. E é verdade. Mais pessoas morrem por consequência de picadas de mosquito do que por picadas de cobra. Tá? Nengue, chikungun e outras doenças transmissíveis por mosquitos matam muito mais do que as cobras. Ok? E alguns adjetivos são irregulares. Exemplo que nós vamos usar é o good e o bad. Tá bom? Eles têm uma regra própria. São irregulares. Não seguem regra alguma. Your bike is better than mine. Sua bicicleta é melhor do que a minha. Tá? Então, melhor do que. Tá bom? Your cough is worse than mine. Sua tosse está pior do que a minha. Na época de coronavírus, hein? Cuidado aí. Podemos usar less plus adjective plus than para expressar inferioridade. Less significa menos. E o more significa mais. Por isso que as pessoas dizem more or less. Para dizer mais ou menos. Ok? Boots are less comfortable than sneakers. As botas são menos confortáveis do que os tênis. Certo? Botas são menos confortáveis. Olha só. Várias sílabas, né? Dá para saber que tem duas ou mais. Do que... Agora a gente vai fazer alguns exercícios de fixação. Esses exercícios que eu vou mostrar para vocês estão no on the move. Tá? On the move. Se você baixar o seu livro digital para o seu celular, tablet, você tem um acesso lá ao on the move. OTM. OTM. On the move. E tem esses exercícios de gramática lá, se você quiser fazer, para você jogar. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar. O que é que nós vamos fazer nisso aqui? Write the missing words. Use the comparative form of the adjectives. Escreva as palavras faltantes. Use a forma comparativa dos adjetivos. Bora começar? Então vamos lá. Começar aqui. O nosso joguinho diz aqui. A pair is... Tem o adjetivo big than a cat. Observe que big é CBC. Consoante, vogal, consoante. Qual é a regra? Eu escrevo big, o próprio adjetivo. Repito a última consoante. Acrescento R. Ok? Vamos conferir. Tudo certo. Well done. Accepted answer. Vamos ver o próximo exemplo. Diz aqui. My English grade was... Olha aqui. Outro irregular, hein? Good than yours. É irregular. Tá bom? Tem regra própria. E, para quem lembra, good é better. Better. Você pronuncia do jeito que você achar mais confortável. My English grade was better than yours. Better than yours. Ok? Vamos ver se o professor acertou. Olha, acertou. Mais uma vez. Vamos ver o próximo item. The weather is bad than it was last week. Opa! Bad é irregular. E, por ser irregular, tem regra própria, escreve de uma forma própria. É worse. The weather is worse than it was last week. O clima está pior do que estava na semana passada. Tá bom? Mais uma vez, certa a nossa resposta. Justin Bieber. Justin Bieber is famous than me. Ok? Duas. Mais de duas sílabas. Então, eu vou usar more. Não vou botar famoser than me, porque não existe. More famous. Ok? More famous than me. Justin Bieber é mais famoso do que eu. Por enquanto. Certo? Vamos lá. Taking a bus is... Olha aqui. Safe than walking home alone. Ok? Safe. Já termina com o consoante. É. Então, termina com o S. Só preciso colocar o... Repito. O adjetivo e coloco o R. Simples assim. Simples assim. Ok? Nossa resposta está correta. Mais uma vez. Healthy. Healthy termina com o consoante Y. Então, quando é consoante Y, o que é que eu faço? Eu troco Y por I-E-R. Tá bom? Então, fruit is healthier than cookies. Fruta é mais saudável do que biscoitos. Então, para de ficar comendo esse monte de biscoito e come uma frutazinha. Certo? Todo dia come uma fruta. Isso é muito bom para você. Ok? Nosso próximo item diz aqui. The old bicycle is... Quem é que acerta essa? Repete já o adjetivo. Uma sílaba só. Cheap. A pronúncia é cheap. Só tem um som de vogal. Cheap. Than a new bicycle. Então, a bicicleta antiga, velha, é mais barata. Só acrescenta o E-R. Tá bom? Ela é mais barata do que a bicicleta nova. Tá bom? Olha só. Tudo certinho. Vamos para o nosso item 8. Modern. Modern. Ok? Duas sílabas. Tá bom? Duas sílabas. Então, more modern. Tá bom? More modern. O hotel é mais moderno do que o hotel na nossa cidade. Talvez aceite less modern. Você pode colocar, né? O hotel é menos moderno do que o da nossa cidade. Mas no caso aqui, deu certo. My uncle is a funny. Termina com o consoante Y. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar o Y e colocar I-E-R. Tá certo? Colocar I-E-R. E aí, vamos para o nosso último item. The stores are, olha aí, crowded. Aquele exemplo que eu falei. Você vê duas pessoas terminando com E-D. Com E-D, você vai colocar more. A gente teve termina com I-N-G. Com E-D, sempre usa more. The stores are crowded on the weekends. Than on Mondays. Are more crowded. Crowded. Opa, escrevi errado aqui. More crowded on weekends than on Mondays. Ok? E aí, vou ver os resultados. View results. E vou ver que acertei 10. Dos 10 e mais. Parabéns. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Tchau.